Olá, nesse vídeo eu vou falar como eu recebi o meu segundo pagamento do Google AdSense, ou AdSense, como queiram. A primeira vez foi um pouco mais complicado, eu fui lá no banco e tive que ir várias vezes no banco porque eles estavam enviando para a agência de câmbio liquidar na minha conta, mas a agência de câmbio devolvia, não estava aceitando. Então eu tinha que fazer todo o processo de novo para poder enviar e aí o problema era com a finalidade, o meu problema foi com a finalidade, porque eu tinha que comprovar o motivo por que eu estava recebendo essa ordem do exterior. Dessa vez, dessa segunda vez, foi um pouco mais fácil porque já tinha o meu registro lá, eu já tinha recebido. Logo depois que foi liquidado na minha conta, em agosto, eu recebi em junho, em julho, em agosto foi liquidado a minha conta, no dia 3 de agosto o primeiro pagamento. Então, dias depois, a agência de câmbio enviou para mim uma correspondência mostrando todos os dados da liquidação e aí foi muito importante eu guardar esse papel para poder levar lá no banco dessa vez. E a finalidade que deu certo, inclusive eu pesquisei na internet e disse que se não colocar essa finalidade, a agência de câmbio provavelmente não vai liquidar. Então se no seu caso estiver acontecendo isso, pode ser por esse motivo. É que você tem que colocar a finalidade, serviços diversos, publicidade e propaganda. No Banco do Brasil, que eu recebo, é a finalidade número 47159. Eu não sei se isso é válido para todo o banco. No Banco do Brasil, a finalidade 47159, que é serviços diversos e propagandas e publicidade. Só corrigindo também um pequeno detalhe, que eu tinha falado que o desconto, sobre os descontos do Banco do Brasil, tinha sido R$ 95,00. Mas não, foi um pouquinho menos, tá? É porque na hora da liquidação, da vez passada, o dólar tinha caído. Então eu achei que o desconto tinha sido mais alto, mas não. O desconto foi de R$ 91,75 entre taxa de câmbio, IOF e alguns outros tributos no Banco do Brasil. Dessa vez foi um pouco mais fácil. O Google emitiu meu pagamento no dia 23 e no dia 24 eu fui na minha agência e fiz o pedido de liquidação. Uma semana depois, exatamente foi no dia 30, no dia 30 de outubro, eu tinha ido no dia 24 de outubro de 2017. No dia 30 de outubro de 2017, já estava liquidado na minha conta. Um valor pequeno, claro, mas muito importante. Porque se você ver bem, eu levei um ano e meio para poder receber o meu primeiro pagamento. Agora o canal está melhorando um pouco mais as visualizações, o tempo agora diminuiu. Agora em três meses eu já recebi o segundo pagamento. E pelos meus cálculos, agora isso vai cair para dois meses. O próximo pagamento deve vir em dezembro. Daqui a pouco eu vou conseguir receber todo mês. E um detalhe interessante, dessa vez eu achei que eu ia conseguir fazer a liquidação pelo aplicativo Banco do Brasil. Inclusive eu vou mostrar no próximo vídeo como você liquidar pelo aplicativo Banco do Brasil, se a sua conta for no Banco do Brasil. Então eu achei que eu fosse conseguir, embora eu não consegui fazer isso porque na minha agência não tinha deixado autorizado. Você tem que deixar uma autorização permanente na sua agência caso você não consiga. E dessa vez que eu fui no Banco do Brasil, eu pedi para que fizesse uma autorização permanente. Porque na correspondência que eu recebi da agência de câmbio, estava me informando isso. Que se eu tenho o costume de receber sempre esses pagamentos do exterior, para que eu procurasse a minha agência para poder fazer uma autorização permanente. Então eu acredito que é por isso que eu não consegui liquidar pelo aplicativo. Tem pessoas que fazem essa autorização e recebem automaticamente. No dia que o AdSense paga, já cai na conta liquidado. Inclusive tem um amigo meu que aconteceu isso aí. Muito mais fácil para ele. Logo no primeiro pagamento já caiu na conta dele automaticamente. Então no meu caso é porque provavelmente quando eu fui fazer a minha conta no Banco do Brasil, mesmo eu informando que eu ia receber pagamentos do exterior, o atendente ele não deixou essa autorização na minha conta. Vou ver se no próximo pagamento eu consigo fazer essa liquidação pelo aplicativo ou se vai já cair automaticamente na conta. Ou caso deu algum problema e eu tenho que ir lá na minha agência bancária para poder liquidar. Então espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou te responder com certeza. Até o próximo vídeo.